Governo reconhece produto local na B-Grupo, agricultor Cira Produz, onde oferece para a cidadão Cira, lhe use cesta básica, la suficiente. Ministro Coordenador Assunto Econômico, Joaquim Amaral Hatolia Hirakne Funhalaixne. Relaciona a política, governo para a recuperação econômica, lhe use cesta básica, onde atribui subsídio para o cidadão que anessam necessidade básica. Ministro Coordenador Assunto Econômico, Joaquim Amaral Hateteng. Governo reconhece produto local na B-Grupo, agricultor Cira Produz, onde oferece para cidadão Timor-Oan, sei lá suficiente. Isso é a possibilidade de lato, mas isso é a possibilidade de lato, mas nós temos o ciclo, a época, o que não é? Também o programa não é, não é, não é, a intenção, que estimula produtor Cira, porque o mercado não é, não é, não é. Então, se tem bada, não é, não é, não é, a cura. Também a gente, nós temos, já não é, a cura, é a casa em cura, mas é o comprador, a gente. Então, o programa não é, o objetivo é ajudar, estimula produtor Cira, não é, não é, a comerciante Cira. Relaciona Rone, Chipsu Kosoala, Filipe Jerônimo Correia, Rússu Governo, Atufudet Ossam, Comunidade Sira, Cada Emaida, Simo Dólar Americano, Ruanulo, Ressin Lima. Tamba Tuirnia, Comunidade Sira e a área rural, Barra que é produto local, mas é difícil, Ossam. Tamba durante o período de estado de emergência, Comunidade Barra que há acesso ao mercado. O Sif Suku Sublinha, Comunidade Barra que há área rural, Na condição estrada aladiaca, se dificulta o movimento do transporte público. João Guterres, Júlio de Jesus, RTTL.